E em Porto Alegre, agricultoras também protestaram contra a aprovação do Código Florestal e contra o uso de agrotóxicos no campo. Esse é o nosso Outro Olhar de hoje. A produção é do coletivo Catarse. O agrotóxico está contaminando todas as nossas terras, toda a nossa água, todo o nosso alimento. Nós somos as defensoras da vida e assim mesmo estamos com a vida ameaçada, porque o nosso leite materno está sendo envenenado, as nossas águas estão sendo envenenadas. E agora, ainda que não bastasse tudo isso, toda essa miséria, esse destino de morte, ainda estão querendo aprovar o Código Florestal, que está sendo votado hoje e amanhã. E esse Código Florestal só vem a competir com a nossa agricultura camponesa, com os nossos alimentos saudáveis, para que a burguesia possa expandir suas plantações de monocultivos e aí vir com uma destruição maior para cima de nós. Então, esse espaço é para dizer, nós precisamos que as mulheres do campo tenham condições de produzir comida não transgênica, sem veneno, para que quem está na cidade acesse isso. No lado do campo a gente quer dizer isso, a gente quer dizer que a Dilma precisa vetar alguns pontos do Código Florestal e revê-lo, porque a gente acredita que ele não condiz com as demandas dos movimentos do campo e com as pessoas organizadas no campo. Não, 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 não.